E o que a gente vai fazer para construir uma loja online de ouro? Uma loja online de ouro é uma loja que bate meta. Uma loja online de ouro é uma loja que faz 50 mil ou mais através da internet. Uma loja online de ouro é uma loja que faz com que você tenha mais resultados, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. Uma loja online de ouro é uma loja que faz você realizar os seus sonhos através da internet. Uma loja online de ouro é uma loja que está preparada para receber as pessoas, que não trava, que não cai. E eu lembro que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu fazia muito trabalho com a influenciadora digital. E às vezes elas pegavam a aposta para ver quem é que ia derrubar meu site primeiro. Era esse nível de trabalho que eu fazia. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia qual era a melhor ferramenta. Era difícil você entender. E aí toda vez que trazia muita atração, toda vez que vinha muito acesso para o meu site, meu site caía, derrubava o meu site. Mas tudo isso me fez construir um método, né? E esse método eu chamo de MFM. Por que MFM? O M é de método. Porque toda loja online, ela precisa de estratégias validadas, ela precisa de um caminho, ela precisa de ações de venda em massa, ela precisa de mapa mental, ela precisa de checklist, ela precisa de um método. De alguém que já pegou, fez e implementou. Então esse é o M. O F de ferramentas, que você vai precisar de várias ferramentas aqui na internet, né? Então quando eu falo de YouTube, o YouTube é uma ferramenta. A plataforma da loja online é uma ferramenta. O Instagram é uma ferramenta. E quando você tem estratégias, quando você tem método para poder extrair o melhor dessas ferramentas e tirar o melhor delas para o seu negócio, ter mais performance dessas ferramentas, mais você vende. E você vai ter também o M, que é o M da mentalidade, né? Imagina que você está trabalhando para ter uma loja online que vende 50 mil, começou a caminhar, está fluindo, e aí de repente você se desespera e começa a errar e aí você desiste e perde tudo que você já teve. Isso é muito ruim. Então uma empreendedora, uma mulher que quer faturar 50 mil ou mais na internet, ela precisa ter uma mentalidade forte. E as pessoas o tempo inteiro estão vendendo aqui na internet. O que aconteceu comigo lá atrás, né? Eu vi o pessoal vendendo e eu também vendia muito no Natal, Black Friday, Ano Novo, Dia das Mães. E aí quando chegava agosto, gente, eu não vendia nada. E eu tinha até aquela frase que a gente brinca assim, né? Que agosto é o mês de desgosto. Era terrível. E naquele momento eu comecei a entender que eu precisava mudar a história da minha marca. E foi aí que eu criei as ações de venda em massa. Uma ação de venda em massa é uma estratégia que é capaz de potencializar as suas vendas independente do mês do ano. Independente da data, independente do momento que você está, não depende do produto que você vende. Mesmo que você tenha poucos seguidores, uma ação de venda em massa faz com que você alcance mais e mais pessoas. Faz com que você tenha picos de vendas maiores o tempo inteiro. E aí você deve estar perguntando. Ai, Sabrina, mas esse método MFM, ele se aplica a todas as lojas? Todas as estratégias que eu ensino aplicam a qualquer nicho. Seja ele personalizado, roupa infantil, roupa fitness, decoração, acessórios religiosos, tudo o que você vende na internet, empacota, bota num pacotinho, envia pelo correio, aplica todas as estratégias que eu estou ensinando aqui para vocês. Se você tem um produto físico, seja ele qual for, você consegue vender aqui na internet. Independente se você nunca vendeu nada, mesmo que você não tenha audiência, mesmo que você não tenha muito dinheiro para investir, eu comecei a Francisca Joias com 50 reais. É possível você criar uma loja online que vende 50 mil ou mais desde que você haja agora. Porque o melhor momento para estar na internet foi ontem, o segundo melhor momento é agora. Então, com a metodologia certa, você vai vender enquanto você dorme. Nesse exato momento, eu estou criando esses vídeos para vocês e a minha loja online está vendendo. Enquanto você leva seus filhos para brincar, enquanto você curte a sua vida, enquanto você cuida mais de você, enquanto você aproveita o lado bom da sua vida, a sua loja online vai estar vendendo para você. 24 horas por dia. E assim você vai ter liberdade, liberdade de viver mais a sua vida, de realizar os seus sonhos, de ter mais tempo para você e para a sua família, ou mesmo para dedicar mais ao seu negócio, escalar ainda mais.